E é direto aqui da Kizar Nutri que hoje eu e a Janaína convidamos uma paciente para conversar conosco. Essa paciente tem uma vida extremamente atribulada, é professora de dança, corre errores e provavelmente tem alguém que está se identificando aí do outro lado da telinha e pensando assim, não, eu corro muito, eu trabalho muito, não dá tempo para fazer uma reeducação alimentar para eu parar e cuidar um pouco de mim mesma. Isso é possível, doutora? Claro que é possível, tanto que eu sempre digo, a primeira consulta normalmente é mais demorada, justamente para a gente ver e rever todos esses detalhes. Então adequar o estilo de vida da pessoa. Com certeza. A Carol que está aqui conosco, que é professora de dança, não é a Carol? Eu sou professora de dança de salão e corro muito para cima e para baixo, eu não tenho espaço, eu atendo as pessoas em casa. Quatro aulas em casa? Isso, é personalizado. Exatamente, de pilates também, pilates solo. E aí eu estou sempre para cima e para baixo da zona sua, zona norte da cidade. E o que eu tinha uma dificuldade em fazer dieta antes é justamente essa organização que a gente precisa ter para conseguir manter os horários e levar mamitas, essas coisas todas. Quando eu conheci a Jana, isso foi muito bom, porque a gente diz assim para ela, Jana, eu como muito e agora? Ela coloca alimentos práticos. Então alguma coisinha que tu pode comprar no supermercado, se está na rua, alguma coisinha levezinha que tu pode levar para fazer um lanche de tarde, então isso foi muito bom. Bom, nós vamos ter que fazer um livro, quando eu conheci a Jana, porque todo mundo diz que quando eu conheci a Jana, alguma coisa mudou. E daí, Carol, como é que tu viesse para cá para quê? Para perder peso, para melhorar a tua alimentação? Exato. Como é que funcionou? Eu fiz alguns exames e aí eu vi que eu estava com algumas alterações de saúde, eu pensei, não, isso é grave, eu preciso cuidar disso. Então eu vim buscar nutricionista pela saúde e também pela questão estética, porque o meu corpo é o meu trabalho, o meu instrumento de trabalho é o meu cartão de visita, então eu preciso estar bem com ele, porque as pessoas estão o tempo todo olhando para ele. Então eu preciso estar me sentindo bem. Como é que elas vão acreditar que o pilates ou a dança faz bem se chegar a uma professora totalmente fora de forma, sem fôlego? Não desmerecendo, né? Não, não desmerecendo, mas essa é a ideia. É a mesma coisa para uma nutricionista que seja acima do peso. Que seja acima do peso, né? Tudo bem que duvida, né, que ela realmente vai te dar um resultado. E aí eu comecei a fazer a dieta com a Jana, eu comecei agora em março, já perdi 4kg, desde março até agora. De março para agora. Isso, de março para agora, perdi 4kg, ganhei alguma coisa de massa magra também. Então eu estou muito feliz assim com os resultados e principalmente porque eu estou conseguindo atingir outras pessoas da minha família. Você está tão feliz que o teu namorado está vindo. Exatamente, ele veio também, adorou a Jana, ela vai começar a dieta dele agora. E isso é muito legal, assim, ele começou a ver os resultados e pensou, ah, eu vou ter que ir lá, realmente isso funciona e tal, muito bom. Janaína, me diz uma coisa, o que que tu faz com aquele paciente que chega e já quer perder 10kg em um mês? Que isso... Pode acontecer, tá, Carmen? Tem pessoas que realmente tem um resultado mais rápido, mas eu sempre costumo dizer que a gente tem que saber ouvir o nosso corpo, né? Claro. E cada metabolismo responde de uma maneira. geralmente a gente consegue dar essa ideia de quantos quilos vai se perder, enfim, ao longo da segunda consulta que tu já tem mais ou menos a ideia de como é que a pessoa está respondendo ao tratamento. Sim, o importante é tu fazer um tratamento e conseguir mantê-lo, né? É, e eu acho sempre legal a gente focar que não basta só emagrecimento, mas como a Carol falou, a questão de manter massa muscular, de reduzir gordura. De manter o clique também. Magreza simplesmente, a magreza só em si ela não é sinônimo de saúde. Então eu acho bem importante que a gente alie as duas coisas, cuide de um todo, não só de perder peso, mas também cuide de um todo. É isso que eu acho bacana. Exatamente. Pelo que eu já conheço da Janarina, ela faz com que a dieta se torne impossível, não seja uma coisa sofrida, não é? Porque o problema é que tu sofre aqueles primeiros meses e tu pensa, vou passar o resto da vida sofrendo, não quero mais, não quero mais, quero ser feliz. É isso. A gente até associa, tu vê muitas pessoas dizendo, não, eu quero ser feliz ou comer o que eu quero. Exatamente. E tu consegue aliar as duas coisas, a felicidade e a educação. É, e a dieta da Janna é muito tranquila, nada de cortar carboidrato, nada drástico, é uma coisa muito equilibrada. Eu me surpreendi quando eu peguei a primeira dieta com ela, que eu pensei, vou comer tudo isso. É verdade. E foi super bom, super bom. Indico pra várias pessoas, fico muito feliz, muito feliz. Que bacana. Obrigada por hoje. Obrigada. Depois a gente chama ela também. Sim. Pra ver mais resultados. Vou colocar a Carol no ponto de almoço. Eu não tenho certeza. Mas isso que é bacana, não é, Janaina? É a gente saber que as pessoas seguem, conseguem atingir o seu objetivo, não é? Isso deve ser super gratificante pra ti, né? Exato. Porque a gente percebe que a Janaina faz isso com muito amor. Muito amor. E isso é muito importante. Exatamente. Exatamente. É uma pessoa muito acessível, assim. Tá na rua, Jan, eu posso comer isso? WhatsApp. Pode. Não, pode. Sem bobo. Eu acho que eu vou começar a te mandar. Marcos da minha filha. Se ela vai me dar zero. É isso aí, gente. A gente não dá pra esquecer que nutrição não é só pra emagrecer, mas é pra melhorar a qualidade de vida, nos dar muito mais pique, porque a vida é muito corrida. E a Kizar Nutri está aí pra isso. Semana que vem a gente volta com mais dicas direto aqui da Kizar Nutri com a Janaina. A gente volta com mais dicas direto aqui da Kizar Nutri com a Janaina. E aí